Com certeza, os grupos pequenos e a nossa disponibilidade para atender qualquer necessidade dos participantes é algo que a gente viu muito pouco no mercado até agora e a gente está há quase 10 anos participando de vivências, cursos, formações, workshops, programas de imersão. Sabe aquela sensação de que você é um número em meio a uma multidão e o palestrante assim lá no palco, bem longe, num lugar superior e inatingível? Então isso definitivamente não nos agrada e é algo que a gente não vai imprimir em nenhum dos nossos programas. A gente gosta dessa relação próxima, de conhecer a pessoa, conhecer a história, de ter bagagem, conteúdo para contribuir com o que ela está buscando nesse programa. É quase como ter um atendimento personalizado investindo em um atendimento em grupo. Além disso, o programa foi desenvolvido com muito cuidado, unindo o melhor de tudo que a gente pôde capturar ao longo dos últimos anos dos nossos estudos. A gente não replicou um formato engessado ou pré-fabricado. As aulas, as vivências, as atividades extras, as meditações, as indicações de livro, filme e cursos adicionais até, tudo, sem exceção, foi testado e experimentado em nós mesmas. A gente validou todos os resultados antes de passar isso adiante. A gente não acredita que um facilitador de alinhamento humano possa ensinar alguma coisa sem que ele mesmo tenha vivido e se permitido esse processo. Ambas sabemos como é começar. A gente sabe como é optar por seguir. Conhecemos as transformações e as mudanças que as pessoas vão sofrer. Já que nos conectamos com as nossas próprias dores e os nossos próprios traumas e aprendemos a nos curar, e o mais importante, a gente não tem a menor pretensão de parar aqui. O autoconhecimento nos libertou para vivermos a nossa arte e a nossa essência. Esse não é o nosso emprego apenas, o que a gente faz para sobreviver. Muito pelo contrário, isso é uma escolha de vida. Nosso propósito é onde mora o nosso coração, onde a gente dedica o nosso tempo, a nossa energia. A gente está muito interessada na conexão que cada pessoa pode trazer para o nosso caminho para somar e agregar ainda mais na nossa experiência. A gente quer ensinar e a gente precisa continuar a aprender. Não tenho medo do mundo Não tenho medo do mundo Não vou me preocupar Não vou me preocupar Tranquila